Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai Quem foi vai vai vai, quem foi E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi?